Fala galera! Beleza? Aqui é o Big! Seja bem vindo ao TecnoGamer, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje eu vou estar aqui apresentando 3 opções de compra para você que é um celular chinês. Eu vou começar com um básico, um intermediário e um top de linha. Não top top, mas um top baratinho. Vou começar aqui pelo Rotom HT17. O que esse celular tem? É um Android 6 com tela de 5.5 polegadas de resolução HD. É uma tela IPS de resolução HD, 1280x720. A CPU dele é um MediaTek 6737 de 1.3 GHz quad-core. Ele possui 2 GB de RAM e 16 GB de memória interna, podendo ser expandicível até 64 GB. As câmeras, ele tem uma câmera de 5 megapixels na frontal e na traseira ele possui uma câmera de 3 megapixels. A traseira possui o flash. Sensores, ele possui sensor de gravidade, proximidade, o acelerômetro, aquele sensor de gestos que você faz na tela. E como você pode ter visto aí na imagem, ele também possui o sensor de digitais. Você pode desbloquear apenas com a digital. Ele também possui a conexão 4G, que funciona no Brasil. Trabalhar a mesma frequência. E também ele é um Dual SIM. E o que vai lembrar é que ele também tem suporte ao OTG. Que é aquele cabinho que você pode ligar periféricos no seu celular. Mouse, Gamepad, teclado e outras coisas. Bem, é isso que eu tenho que falar do Hotom. No momento que eu estou olhando aqui. Ah, uma coisa que eu quase esqueci. A bateria dele é de 3.000 mAh, ok? No momento que eu estou olhando aqui dia 6 de 10. Esse celular está custando 250 reais na GearBash. Vou deixar o link aqui na descrição para poder ir lá. Indo agora para o intermediário. Eu tenho aqui para vocês um Xiaomi. O Redmi 3S. Esse celular aqui, ele é um Android 6. Com uma tela de 5 polegadas IPS. De resolução HD. Ou seja, 1280 x 720. Na CPU, ele possui um Qualcomm Snapdragon 430 Octa-Core. De 1.4 GHz. Memória RAM, ele tem 2 GB. E memória interna, ele tem 16 GB. É expansível até 128 GB pelo cartão SD. Nas câmeras, ele possui uma câmera traseira de 3 MP. E uma câmera frontal de 5 MP. Bluetooth 4.1. E ele também possui leitores digitais. Como você deve estar vendo aí na tela nesse momento. É importante lembrar que ele também é Dual SIM. E ele também tem compatibilidade com as redes Brazolator. Ele trabalha a mesma frequência. E a bateria desse celular tem exatamente 4.000 mAh. Ou seja, é uma bateria bem robusta. Então que deve dar a ele uma bela autonomia de tela. Um bom tempo rodando. Já que o sistema é lanche. De sensores, ele tem o sensor de luz. O de gravidade. O giroscópio. Que é importante porque é Pokémon GO. E o sensor de proximidade. Ok? Bem, é isso o celular. No momento que eu estou gravando esse vídeo. Lembrando de novo. 6 do 10. Ele está custando 424 reais. No site que eu estou olhando. GearBash. Vou deixar o link aqui na descrição. Para você poder dar uma passada lá. Ok? Então esse foi nosso intermediário. O Xiaomi Redmi 3S. E vamos agora para o nosso top de linha dessa semana. Que é o Vern Apollo Lite. Ele também é um Android 6. Ok? Ele também é um 4G. E também tem compatibilidade com as redes. Mas o grande diferencial desse celular. É que ele possui um DecaCore. Você não sabe o que é um DecaCore? O DecaCore é um processador com 10 núcleos. E não são 10 núcleos de 1.2, 1.3. São 10 núcleos de 2.3 GHz. E o celular voa baixo. Ele tem 4GB de RAM. O que roubando com um processador desse. Vai ficar maravilhoso. 32GB de armazenamento interno. E é expansível até 128. O diferencial é que ele usa o Type-C. Como entrada em uso. Micro USB. Ele grava em 4K. O que é interessante lembrar também. A câmera traseira dele. São 16 megapixels. E a frontal. São 8. Ele possui flash. Ok? Nas duas. E ele tem quick charge. Que é uma coisa que eu senti falta nos outros dois. Porque a bateria desse celular. São grandes. Esse aqui por exemplo. São 3080 mAh. E aí também possui a fingerprint. Ou seja, o sensor digitais. E tem mais todos aqueles sensores. O acelerômetro. O sensor de luz. O sensor eletromagnético. O estiloscópio. O sensor de proximidade. E tal. Então esse foi o nosso top. Ah! Para lembrar. Tem uma GPU Mario T880. Que é uma das melhores GPUs da Mario. Então esse celular aqui para rodar jogos. É uma maravilha. Porque ele possui um bom processador. E uma boa GPU. Então. Para jogos. Ele é simplesmente. Perfeito. Então. Foi isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida. Deixe nos comentários. Que eu vou tentar. Responder. E se você quiser. Indicar algum celular. Para o próximo top. Eu posso. Adicioná-lo. Ok? Obrigado pelo seu tempo. Valeu. Falou. E até a. Próximo.